Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série, do nosso desafio, né? Meu nome é Olavo, aqui do podcast Português Pra Fora, e caso você não saiba que desafio é esse, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, tá bom? Para que você possa saber do que se trata, tá bom? Então vamos direto ao tema do episódio de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre falsos amigos, ou em português, falsos cognatos, né? São aquelas palavras que são escritas da mesma maneira, porém elas têm significados diferentes, né? Entre as línguas, entre os idiomas, né? Existem algumas palavras que realmente são semelhantes, tanto na escrita quanto no significado, né? Mas muitas delas não são. Então, falsos amigos ou amigos verdadeiros também, né? Podem nos ajudar, mas a gente precisa também ter muito cuidado e muita atenção. Quanto mais palavras a gente souber, melhor, né? Por exemplo, a palavra computador. É uma palavra bem parecida entre português e inglês, né? E o significado é o mesmo, né? Computador, computer, certo? Mas nem todas as palavras são assim. Então, bom, eu separei aqui três palavras entre português e inglês e três palavras entre espanhol e português também, tá bom? Vamos começar com o inglês, tá joia? A primeira palavra seria pretender, pretender. Em português, quer dizer que você tem a intenção de fazer alguma coisa, né? Eu pretendo viajar, né? Mas em inglês, a palavra pretend, muito parecida, né? Não tem esse mesmo significado. Essa palavra, ela quer dizer fingir, né? Ser algo que você não é. Ou demonstrar uma intenção diferente da real, não é? A segunda palavra é lanchar, né? Lanchar, em português, nada mais é do que fazer uma pequena refeição, né? Eu vou lanchar agora. Geralmente, é uma fruta, um pequeno pãozinho ou algo do tipo, né? Em inglês, a palavra lunch é o almoço, né? A refeição principal, talvez. Então, já é uma refeição mais elaborada, não é? A terceira palavra é realizar. Realizar, em português, é fazer alguma coisa, né? Conseguir fazer algo, realizar. Eu realizei o meu sonho de viajar para fora do país, né? Em inglês, a palavra realize tem outro significado, né? Realize quer dizer perceber, né? Perceber algo. Vamos agora para as palavras em espanhol, tá? Temos uma palavra bem interessante que é bolo, em português. Bolo. Bolo é um alimento doce, né? Geralmente, em uma sobremesa ou então em festas de aniversário, sempre tem um bolo de aniversário, né? Em espanhol, quer dizer pastel, né? Pastel, em espanhol, quer dizer bolo. É um alimento doce. Em português, pastel é um alimento também, porém, é um outro tipo de alimento, né? É um alimento salgado. Então, talvez vocês estejam procurando uma receita em português e aí vocês encontram a palavra pastel e possivelmente podem pensar que seria um alimento doce. Mas, aqui no Brasil, pastel geralmente é um alimento salgado, tá bom? A segunda palavra é sobrenome. Sobrenome, em português, é o nosso segundo nome. Por exemplo, Olavo Souza. Souza é o meu segundo nome, né? É o meu sobrenome. Em espanhol, sobrenome é apelido, né? Apelido. Em português, apelido é outra coisa. Apelido é um nome carinhoso, a abreviação do seu nome. Por exemplo, Patrícia. Geralmente, muitas pessoas que têm o nome de Patrícia têm o apelido de Patti, né? Ou, por exemplo, Rafael. É um nome muito comum no Brasil. E as pessoas têm o costume de ter o apelido de Rafa. Isso é apelido aqui no Brasil. E em espanhol, né? É o sobrenome. É o segundo nome da pessoa, não é? Bom, a terceira palavra é esquisito. Esquisito, em espanhol, né? Esquisito, em espanhol, quer dizer requintado, né? Elegante. E em português, esquisito é algo estranho. É algo diferente, de uma maneira não tão positiva, sabe? Então, pode acontecer essa confusão também. De repente, você vai ler a palavra esquisito em português, em algum texto ou em algum lugar. E não necessariamente aquilo quer dizer requintado ou glamuroso, né? É algo estranho. Então, cuidado. Tá bom? Bom, pessoal. Esses foram os falsos cognatos. Os falsos amigos que eu quis apresentar para vocês nesse vídeo de hoje. Tá bom? Se vocês já conheciam ou não, podem deixar o seu comentário também, né? E gostaríamos de também, mais uma vez, pedir para que se você quiser compartilhar essa mensagem, deixar a sua opinião, pode deixar junto com a sua bandeirinha do seu país, do lado da bandeirinha do Brasil. Combinado? Então, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.